Carolina Deslândes recorda fotografia grávida faz reagem, linda de morrer. Carolina Deslândes recordou uma fotografia grávida. Carolina Deslândes utilizou as redes sociais. Este sábado, dia 7 de janeiro, para partilhar com os internautas uma fotografia onde surge nua. Grávida e aproveitou para fazer uma reflexão sobre o papel de mãe. Às vezes penso se os anjos organizam as orações em constelações. Assim como gomas num saquinho de fim de festa. E fizeram uma constelação só de cada vez que pedi muito para ser mãe. Escreveu na legenda da imagem. Os seguidores encheram a caixa de comentários com imensas mensagens para a artista. Linda de morrer, perfeita, que foto extraordinária, que bonito. São alguns dos exemplos. De recordar que a cantora é mãe de três meninos, Santiago. De seis anos, Ben Jaman, de cinco, e Guilherme, de quatro, fruto do relacionamento já terminado com Diogo Clemente.